Flamengo tenta atravessar negócio para contratar jogador do Santos. Vamos comentar essa situação, vamos bater um papo aí também sobre o Wallace da Udinese, tem informação nesse sentido, o Marcos Braz está no mercado e a gente vai atualizar tudo aí pra vocês. Então, meu parceiro, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve assim no sino e amassa o like, belezinha, tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo Aeroflá, confirmado, martelo batido e garantido, meu parceiro. Pois é, segundo a jornalista Isabelle Costa, o Flamengo embarca para o Marrocos no próximo dia 2 de fevereiro, que já não é segredo pra ninguém, que vai ser numa quinta-feira, nessa quinta-feira, na quinta-feira dessa semana, às 10h45, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. A torcida prepara um Aeroflá com concentração a partir das 6h30 da tarde, horário de Brasília. A recepção do ônibus será no terminal de cargas do Galeão, entre 21h a 21h30. Portanto, terá a Aeroflá com cobertura dos canais Mengão Melhor e também Pedrão Oficial. Beleza, meu parceiro? Tranquilidade? Vai estar presente na nossa cobertura? Então dá aquela moral, beleza? O negócio é o seguinte, meu cupadinho, ó, o Felipe Luiz, né, que não foi titular na Supercopa, vem aí sendo banco de reservas, tá? Tá um pouco atrás do elenco em relação à condição física, beleza? O lateral é acompanhado de perto pela comissão técnica. Nessa segunda, Felipe Luiz fez trabalhos intensificados no CT Ninho Drubu, tá? Justamente pra recuperar essa questão física pra que ele possa ser útil no Mundial de Clubes. Depois do Mundial tem a sequência pesada de jogos do Flamengo, de campeonato estadual, um monte de classe contra a Botafogo, contra a Vasco, contra a Fluminense. No meio disso tudo tem a Recopa Sul-Americana, jogo contra o Del Valle no Equador. Então vai ser uma loucura e a gente precisa muito desse atleta fantástico que é o Felipe Luiz. O maior ídolo da história do Flamengo, o Zico, encheu a gávea de torcedores do Flamengo para o lançamento de um livro, tá? O galinho recebeu o carinho dos flamenguistas que gritaram vida longa ao rei. Livro licenciado pelo clube que descreve os feitos da carreira do ex-jogador. Tem aquele livro ali, ó, tá vendo? Então, 1981, o Ano Rubro Negro, que fica ali, que é do Eduardo Monsanto, um excelente livro. E agora a gente tem esse livro do Zico aí, que retrata mais de forma detalhada a carreira do Zico. Então é muito importante que a gente leia a história, ainda mais nós. Eu, por exemplo, não acompanhei aquele time de 1981. Então é importante que a gente leia a história, porque não é só Gabigol, não é só Arrascaeta, é claro. Mas tem esses caras que lá atrás também botaram o nome do Flamengo lá no alto e que continue lá no alto com essa nova geração de jogadores aí que veio, beleza? Ó, o Flamengo, no mês de dezembro, foi o clube com mais interações no Instagram. Tá aí, ó, 44 milhões e 900 mil interações que o Flamengo teve no seu Instagram. Em segundo veio o Corinthians com 40 milhões e 200 mil. Depois o River Plate com 38 milhões e 800 mil. Depois vem clubes da NBA, contando com clubes da NBA. Tá aí o Golden State Warriors com 35 milhões e 800 mil. O Lakers com 22 milhões. O Flamengo ganha até dos clubes da NBA, meu parceiro. Pra você ter uma noção o quão grande o Flamengo é e quão grande a torcida do Flamengo é. Portanto, é muito importante, sempre que você ver um post do Flamengo no Instagram, no Twitter, você curtir, compartilhar, deixar o teu comentário. Cada interação dessa é valiosa para o Flamengo angariar, buscar mais patrocinadores. Portanto, o Mengão, o Malvadão, o maior das Américas, incluindo as equipes da NBA. E eu gosto muito da NBA. Não tem como competir com eles no basquete, né? Rapaziada, é o seguinte. Nesse final de semana, né? Nesse jogo entre Palmeiras e Flamengo, da Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, pipocou um vídeo aí nas redes sociais, né? Mostrando que, ah, porque a torcida do Flamengo não estava cantando. Porque a torcida do Flamengo, isso. Porque, gente, vamos tomar muito cuidado quando vocês receberem esses vídeos em redes sociais. Porque, muitas das vezes, quem está gravando, grava exatamente no momento que o time tomou um gol. Grava exatamente no momento em que sofre um pênalti. Rapaz, 2x0, volta redonda no Vasco, hein? Eles gravam exatamente no momento que o time sofre um pênalti contra, né? Tem um pênalti contra, né? E aí o adversário vai bater. Então, tomem muito cuidado, porque eu estou vendo muita gente, hoje em dia, gravar esse tipo de vídeo com a intenção de buscar engajamento em cima das torcidas que odeiam o Flamengo. Quem não é Flamengo, detesta o Flamengo. Então, você tem duas formas de buscar engajamento nas redes sociais. Ou enaltecendo o Flamengo, estou vendo até muitos torcedores dos outros clubes fazendo isso para buscar engajamento, tem tudo bem, não tem problema com ninguém. Ou atacando o Flamengo. Por quê? Metade do Brasil detesta o Flamengo. E a outra metade que gosta de futebol ama o Flamengo. É assim que funciona. O Mauro César, inclusive, vem aqui através das redes sociais e escreve. A nova forma de buscar engajamento é vender uma versão depreciativa e generalizada do comportamento da torcedora do Flamengo. Isso dá resultado entre torcedores dos outros times e parte da mídia que vê nisso uma chance de falar mal do clube de alguma maneira. Não caio nessa. A versão é tão fajuta que ignora o fato de rubro-negros-brasilienses ser numeroso, mas sem o hábito de arquibancada. Como seria com o corintiano de Maringá, por exemplo. E despreza o fato de as duas maiores organizadas do Flamengo só terem voltado em 2023 após anos banidos. Imagine a arquibancada do São Paulo, o Mauro escreve aqui, por anos sem Independente e a Dragões. A do Palmeiras sem a Mancha. A do Corinthians sem a Gaviões e Camisa 12. A do Santos sem a Torcida Jovem. E tem rubro-negro caindo nessa versão que busca apenas engajamento barato e sujô. Completou o Mauro César. Engajamento barato é sujô. Não caia nessa. Isso não é verdade. Eu frequento os jogos do Flamengo. Eu frequento as partidas do Flamengo. E a torcida do Flamengo me apoia muito. Se você ver o que foi aquele jogo Flamengo e Atlético Mineiro do ano passado. O que a torcida do Flamengo fez foi algo inacreditável. Não há torcida no mundo igual. O Neymar deu uma entrevista lá fora para um youtuber alemão. E ele foi perguntado contra quem foi o jogo mais difícil, a torcida mais difícil, a torcida que mais apoiava. E ele falou. E ele falou a torcida. O Neymar falou a torcida do Flamengo. E por isso que um dia ele quer jogar no Flamengo. Atletas, vários atletas, quando vem pelo Flamengo, vem pela grana, vem pelo dinheiro, vem pela estrutura, mas vem também pelo tamanho e engajamento da sua torcida. Então você aí, rubro negro, não deprecia a sua própria torcida. Pode se ajustar algumas coisas, às vezes um lado está cantando uma coisa, o outro está cantando outra. Pode, mas isso tem toda a torcida. Toda a torcida tem isso. Agora não caia nesse papo furado de quererem depreciar a torcida do Flamengo. O que acontece é que hoje, eles não têm mais argumentos para falar que o Flamengo é fraco em Libertadores. Eles não têm mais argumentos para falar que o Flamengo não ganha título, que o Flamengo sai ganhando tudo. O argumento deles agora é, o Flamengo não tem estádio e a torcida não canta. É esse. Não caia nessa. Não caia nessa. É a única coisa que eu peço para vocês. E o Mauro César, que é um baita comentário, discordo de várias coisas dele, mas nessa aqui ele foi cirúrgico e está coberto de razão. Gente, é o seguinte, vamos lá. Falando agora sobre venda de atletas, eu estou vendo muita gente comentando aí. O Vene, inclusive, trouxe também uma notícia nesse sentido. As vendas de jogadores após a saída do João Gomes, nesse momento, não é prioridade. Muito pelo contrário. O clube entende que já bateu a meta estabelecida em venda de jogadores e agora quer reforçar o seu elenco com pedidos, inclusive, do Vitor Pereira. Que é o ponta direita, que é o volante, que é o meia, que são os laterais. Pedidos do Vitor. E aí, nesse sentido, o Jornal Globo traz a informação aqui que o Flamengo fez uma nova proposta pelo volante Wallace, da Udinese. O Flamengo tentou contratar lá atrás. A Udinese recusou, não quer negociar. Os italianos justificaram que o jogador renovou recentemente, está em boa fase e que não haveria tempo para reposição. Os clubes ficaram de voltar a se falar no meio do ano, que é onde se encerra a temporada europeia. E aí você tem uma nova janela de negociação, até melhor do que essa do início do ano. Porque agora os caras estão no meio da temporada. Se o Wallace sai da Udinese, não tem como contratar uma peça agora para substituir ele. Essa é a questão. É até melhor contratar no meio da temporada. Você pode ver que vários grandes reforços do Flamengo vêm no meio do ano. O Gerson, quando veio da primeira vez. Paulo Mari, Rafinha, Felipe Luiz. O Andréas, infelizmente. O Kennedy. O Davi Luiz veio no meio do ano. Então, inúmeros jogadores. A não ser 2019, que havia Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, entre outros. Mas também veio a galera do meio do ano. Foi o Rafinha, Felipe Luiz, Paulo Mari e Gerson. Então, e o Wallace, cara? Ele é um famoso 5. Ele é alto, ele é forte, ele é bom de passe. Então, seria uma baita contratação do Flamengo aí. Se o Flamengo conseguir fazer porventura no meio da temporada. Tomara. Vamos torcer todos nós para que o Flamengo consiga fazer essa contratação. Tem a questão do Enel também. Enfim, vamos ver se o Flamengo consegue realizar essas contratações no meio do ano. O Venê também traz uma informação no sentido de que o atacante Ângelo, de 18 anos de idade, do Santos, foi oferecido ao Flamengo, rapaziada. Pois é, o Ângelo, que eu já vinha, que eu já comentei aqui com vocês no canal Megão Melhor, né? Que rogou o entreveiro dele lá com a torcida do Santos, né? Que ele xingou a torcida do Santos, né? Após o jogo, mandou-se àquele lugar. É mais um desses jovens jogadores do Santos que, porra, jogam pra cacete. O Santos é uma verdadeira fábrica desses pontos, desses dribladores e jogadores de outras posições também. O Flamengo tem o Thiago Maia, que era do Santos. Tem o Gabigol, que era do Santos, enfim. O Bruno Henrique jogou lá, mas não é da base. O jogador é bem avaliado internamente pela diretoria do Flamengo. Porém, o foco do Flamengo, nesse momento, é o Mundial de Clubes. E depois, as carências do elenco serão analisadas. Até porque o Flamengo não tem tempo hábil pra inscrever jogador no Mundial. Então, não adianta ter pressa. A inscrição pro Mundial era até o dia 25 de janeiro. Então, já acabou o prazo pra essas inscrições. Aí tá aqui, ó. O Ângelo tem 18 anos de idade, natural de Brasília. Deve ser rubro negro. 1,73 de altura, ponta direita, ponta direita, que é a posição que o VP quer. Tem contrato até o dia 10 de dezembro de 2024. Então, ainda tem um contrato um pouco longo aí com o Santos. E seu valor de mercado é avaliado em 13 milhões de euros. Por que eu botei aí que o Flamengo atravessou a negociação? Ele tava em negociação com o Nortigan Forest. Mas, o método de negociação do Nortigan Forest não agradou o Santos, que era do parcelamento. Quem sabe o Flamengo pode apresentar um método melhor. Possa seduzir também o jogador a querer jogar no Flamengo. Porque os caras sempre querem jogar no Flamengo. Enfim, é um bom jogador. Quem sabe o Flamengo pode aí estar contratando. E também, no meio do ano, aí buscar o Alas. Quem sabe o Wendt, o Zenit. Apesar de ser um jogador muito valorizado. Com mercado também aí na Europa. Acredito que já vai ter outras contratações agora, tá? Pra agora, tá? Acho que o Flamengo já deve contratar. Vai passar o Mundial, mas ainda serão cinco competições. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Carioca. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Carioca e a Recopa. Cinco competições aí. Então, meu querido, dá aquela moral. Se inscreve no canal, se anuncia, amassa o like. Beijão, tamo juntão. Saudações braneiras.